Viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem que fala a respeito de câmaras escondidas na BR em Mato Grosso. Segundo informações, ele pede providências por parte das autoridades. Então, meus amigos, estamos aqui nessa BR-364, próximo, chegando em Cuiabá, e aqui nós estamos vendo, né? Aqui nesse exato lugar aqui é para ser um radar, um radar multando as pessoas. Só que, o que está acontecendo aqui? Minha indignação é que não tem placa nenhuma indicando o radar, né? Não tem placa nenhuma indicando o radar. A mureta que era para estar o radar, está caída ali, ó. Vocês podem ver que está caída ali. Aqui é o radar, né? Não tem placa nenhuma sinalizando que tem radar. E agora vocês pasmem. Onde está o radar? A câmera está atrás da placa. Atrás da placa, multando sem dó os motoristas. Então, vocês que veem esse vídeo agora, postem na rede social, mandem de cura. Todas as carretas estão sendo multadas aqui nesse momento, ó. Porque o radar está quebrado e as pessoas estão sendo multadas porque não vê, não tem placa de sinalização nenhuma, né? Olha onde está o poste de radar. Está quebrado, quebrou. E eles colocaram o radar, a câmera lá em cima, ó. Como que as pessoas vão saber, né? Todos estão sendo multados nesse exato momento aqui, ó. Olha essa velocidade. Então, vocês que estiverem vendo esse vídeo, compartilhem. Para ver se chegam nas autoridades e tomem uma providência. Né? Se liga aqui no canal do Richard Rocha. Isso aqui a gente vem estar sempre informando o que tiver de errado aqui, beleza? Tamo junto. Olha aí, ó. As pessoas estão sendo multadas. Estão sendo multadas. E isso não possa acontecer. Isso aqui é uma injustiça com as pessoas. Essa é a sua TV Band, o canal do povo. Com imagens de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto